I think you and my friends are... Hey, family! Oh, you are sweet! Hostile action! Hostile action! I want toola all of the people! You are my friends! I'm ready! You are my friends! I'm ready to be alive! You are my friends! Show her the girls! Tchau, 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 tchau. Por que nós fechar no morro? Também fechar no asfalto, suando na balada, jogar dinheiro pro alto. Diamante, de titânio, só o jardim do momento, o relógio vale o carro, o cordão é passamento. De perfume que eu venclar E o boné da cavaleira As reiniciais do nome No pingente da lenteira De Roligê De perfume que eu venclar